A CIDADE NO BRASIL 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 Mestre, assassino e pirata? Sim. Quanto você sabe sobre o Sudário do Éden? Dizem que cura doenças. A lenda popular é que ele devia os mortos. O que é desmentido nos registros dos assassinos. Mas nunca ouvi falar sobre um deles estar em Londres. Acha mesmo que Edward Kenway pode ter encontrado um? Ele viajou muito, então é possível. Mas se achou, foi um segredo que guardou muito. Muito bem. Se for verdade, porém será um achado entanto. De fato, estou ansiosa para descobrir. É surpreendente você ainda não ter revistado a casa dos Kenway. O filho do Edward, Hayden, se juntou aos Templários. Quando ele morreu, a casa passou para sua irmã. E durante todo o tempo que passou em Londres, você nunca foi dar uma olhada? Não teve curiosidade? Ah! E aí... E aí... Não, 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 não. Acho que é aqui. Acho que tem razão. Veja. Estarei na sala de estudos. Não me interrompa, a menos que tenha notícias sobre a caderneta perdida. Isso vai dificultar a nossa entrada. Ainda pretende entrar. Se isto é uma base templária, nunca ficará mais fácil. Mas não se preocupe. Ficaremos bem longe da senhorita Lucy. Vamos? Pode olhar daquele lado? É claro. Desculpe. O que ela está fazendo ali? Estou atrás dela. 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 Algo da época de Edward Kenway. 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 Uma história dos assassinos de Londres. Esconderijos, câmaras secretas, chave oculta. É isso. Você disse que ouviu música. Não tinha uma abertura ali antes. Está fechando. Sim, me estão vendo. Me ajude a bloquear. Precisamos achar outra saída. Vocês dois, chamem Henrietta. Tentem ver se é a outra saída. Mais uma câmara secreta. Cheia de histórias dos assassinos, deixada pra trás. Vamos ter que recuperar esta depois ou encontrar uma ainda melhor. Vamos? Pensei que não gostava de trabalho de campo. Estava pensando mais em você e no seu... Tentem ver se é um tirote. Algum, não sei porque era melhor. Tentem ver se é um tirote que está conquistado. Tentem ver se é um tirote. Tentem ver se é um tirote. Não sei por favor, mas não é que é um tirote. O que é isso? O que é isso? O que é isso?